Olá, aluno. Nesse vídeo vamos iniciar nosso estudo sobre o Visual G e a lógica de programação. O Visual G é uma ferramenta gratuita, com um objetivo estritamente didático. Ele é um software em português e pode ser baixado e instalado em qualquer computador que possui uma versão superior ao Windows 95. Vamos abrir o navegador e fazer o download. O link oficial para download encontra-se no site apoioinformatica.inf.br barra programas Mas, como podemos ver, esse link está fora do ar. Por isso, vamos utilizar outro site que possui a versão mais nova do Visual G. O site é este. Guanabara.inf barra 2007 barra 2009 Visual G traço V25 Essa é a versão 2.5 do Visual G. Para fazer um download, devemos clicar nesse link. Pronto. Agora é só escolher onde vamos baixar. No meu caso vai ser a área de trabalho. E salvar. Aqui está. Para começar a usar o programa é muito fácil. Não é preciso qualquer tipo de instalação. Basta apenas executar o arquivo baixado. Veja. Pronto. Essa é a tela inicial do Visual G. Podemos dividi-la em três partes. A primeira é a barra de tarefa, que se encontra aqui na parte superior. Essa barra aqui. Nela vamos encontrar os atalhos e todas as outras funcionalidades do programa. Em seguida, temos a parte de edição do algoritmo. Onde iremos escrever nosso programa, que é essa parte aqui. Essa parte branca. Por fim, temos a parte de depuração, ou também conhecida como computador chinês. Que é essa parte aqui embaixo. Na barra de ferramentas, iremos encontrar alguns botões muito úteis. Como o botão salvar, que é esse daqui. Também temos o botão corrigir indetração, que é esse daqui. Ele é muito útil para acertar a disposição de cada linha do algoritmo. E por fim, mas não menos importante, temos o botão executar. Que faz com que o seu código deixe de ser apenas um código e se transforme em um programa em execução. Agora nós vamos falar da parte de edição de algoritmos. Vamos também subdividir essa parte de edição de algoritmo inicialmente em três. A primeira, que é essa aqui de cima. Trata das informações dos algoritmos. Tais como nome, autor, data e etc. A segunda parte é onde serão definidas nossas variáveis. Veremos esse conceito um pouco mais à frente. Por fim, temos a terceira parte. Que é onde ficará o nosso programa principal. Eu considero essa parte a parte mais importante do nosso algoritmo. Para finalizarmos essa parte conceitual e irmos direto a um exemplo, vamos falar do depurador ou computador chinês. Essa parte é tão importante quanto as outras duas, pois ela mostrará em tempo real tudo o que se passa com as variáveis do algoritmo que está em execução. Essa é uma ferramenta que ajudará muito a vocês compreender os erros e tratá-los de maneira correta. Vamos agora começar o nosso exemplo. Vai ser bem simples. Iremos apenas solicitar a digitação de dois valores e mostrar o resultado da multiplicação dos dois. Para isso, precisaremos criar duas variáveis. Para armazenar o primeiro valor e o segundo valor. Uma variável é um espaço memória utilizado para guardar os dados. Por exemplo, para calcular a multiplicação entre dois números, precisamos ter os dois números armazenados. Por isso, guardaremos eles em duas variáveis distintas. Para criar essas variáveis, temos que ir até a estrutura var. Escrever o nome da variável. No nosso caso, será o valor 1, a primeira variável. Colocar dois pontos. E, em seguida, o tipo da variável. Os tipos suportados pelo visual G são real, para números reais, inteiro, para números inteiros, lógicos, para valores verdadeiros ou falsos, e caractere, para textos. A nossa será do tipo real. Vamos agora declarar a segunda variável, que será valor 2, também do tipo real. Agora que já temos as variáveis, vamos descer até a área de edição de algoritmo para escrevê-lo. Aqui, vamos informar o usuário que ele deve digitar um valor real. Para fazermos isso, usaremos o comando de sair de dados, escreva. Da seguinte forma. Escreva. Abre parêntese e aspas. Digite o primeiro valor real. Fecha aspas e fecha parêntese. Note que o texto deve sempre ficar entre aspas e parêntese. Caso deseje mostrar uma variável junto, deve colocar o símbolo vírgula depois das aspas, seguindo da variável. Agora, temos que ler o que o usuário vai digitar. Para isso, usaremos o comando de entrada de dados, leia da seguinte forma. Leia entre parêntese e a variável. Nosso caso será valor 1. Agora, vamos fazer os mesmos procedimentos para a variável valor 2. Vamos solicitar e vamos ler o valor. Nesse ponto, já temos os dois valores. Precisaremos, então, mostrar o valor da multiplicação. Iremos fazer isso através do comando escreva, da seguinte forma. Escreva. O resultado da multiplicação dos dois valores é Agora, vamos fechar as aspas, colocar uma vírgula e colocar o resultado, ou seja, valor 1 vezes o valor 2. O símbolo de vezes é representado no visual G pelo asterisco. Pronto. Finalizamos nosso algoritmo. Vamos agora executar e ver se está tudo certo. Para isso, vamos clicar em cima do botão executar, que já vimos no início do vídeo. Como primeiro valor, vamos colocar o 3. Como segundo valor, vamos inserir o 5. O resultado é 15. Está correto. Apenas para o nível de informação, os operadores aritméticos existentes no visual G são mais para adição, menos para subtração, barra para divisão comum, barra invertida para divisão inteira, onde o resultado será sempre um inteiro, e asterisco para a multiplicação. Bom, aluno, chegamos ao final deste tutorial. Não deixe de estudar o material de vocês e lembre-se que este é só o primeiro passo de muitos. Até mais!